Olá, alunos e alunas, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, então, aos nossos conteúdos de física, que em algumas aulas aí a gente deu início. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre a aceleração. Vamos lá? Então, só relembrando aqui de onde nós paramos nas aulas passadas, nós falamos já sobre o deslocamento, como calcular o deslocamento. Então, a gente aprendeu na nossa primeira aula, que foi ao vivo, inclusive. Nós falamos sobre o intervalo de tempo, como calcular esse intervalo de tempo. Calculamos, já aprendemos também a calcular velocidade média. E também, já sabemos como a gente faz a conversão de unidades de medida. Então, se a gente sabe uma velocidade em quilômetros por hora e quer transferir isso, transformar em metros por segundo ou vice-versa, né? Então, nós aprendemos tudo isso nas nossas últimas aulas. E nós paramos aí, no final da última aula, nós paramos nessa parte aqui, em que nós falamos sobre movimento uniforme. Então, essa palavrinha uniforme, né? Na verdade, ela se refere a alguma coisa padrão. Então, olha só, o movimento uniforme, como a gente viu na aula passada já, é aquele movimento em que a distância percorrida, ela vai ser igual para todos os intervalos de tempo. Então, a distância a cada certo tempo é sempre a mesma. Isso significa, né? Que é uma velocidade constante, tá? Então, sempre que tem essas condições e um movimento, a gente fala que ele é uniforme, tá? E aí, então, praticando aqui um pouquinho, o primeiro exercício da aula de hoje, para você tentar responder aí no seu material, é o seguinte. Descreva, dê exemplo aí de uma situação com um movimento que não seja uniforme. Então, a gente acabou de relembrar quais são as características desse movimento uniforme. Agora, você vai dar exemplos de movimentos que não sejam uniformes, que acontecem no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos tentar? Então, anota aí e a gente já volta para comentar, corrigir juntos aqui. Então, anota aí e a gente já volta para comentar. Então, anota aí e aí Muito bem! Então, olha só! A maior parte, a grande parte dos movimentos que acontecem no nosso dia a dia, que eles não são uniformes, tá? Por exemplo, andar de bicicleta. A menos que a pessoa, né? O ciclista, esteja numa rua bem retinha, bem plana e que não tenha nenhum obstáculo na frente, que ela consiga manter uma velocidade constante, o que é muito difícil, né? Uma pessoa correndo, mesmo maratonista, ele consegue manter uma velocidade sempre a mesma velocidade, sempre constante, será? Quando ele encontra subidas, por exemplo, ele acaba perdendo um pouco de velocidade. Quando ele chega, né? Próximo a uma descida, ele ganha velocidade. Então, há essa variação, tá? Por isso que já não é um movimento uniforme. Um carro, um carro, seja na cidade, seja viajando numa rodovia, por que que ele também dificilmente faz um movimento uniforme? Porque ele não consegue manter uma velocidade constante. Vai ter momentos em que o carro vai estar com maior aceleração, né? Uma maior velocidade. Vai ter momentos em que esse carro vai precisar reduzir. Por quê? Porque tem uma lombada, porque tem um semáforo, um buraco na pista, né? E assim por diante, tá? Então, a maioria dos movimentos do nosso dia a dia não são uniformes, né? Falando aí na física, tá? E aí, um quiz, se você prestou bem atenção, nessa aula e nas outras, tá bem fácil pra você acertar. Olha só, um corpo que realiza um movimento uniforme, ele mantém constante. Vamos dar uma olhadinha, então, no quê? Nas opções aqui, na opção A, a aceleração constante. Na opção B, a posição constante. Opção C, velocidade constante. Ou opção D, tempo constante. E aí? Ou opção D, tempo constante. Vamos lá pra correção, então? Então, se você marcou, então, a resposta alternativa, aliás, C como resposta verdadeira, muito bem. Por quê? Porque o movimento uniforme é aquele em que a velocidade se mantém constante. E é justamente pela velocidade se manter constante que aquele móvel, aquele corpo, consegue percorrer no intervalo de tempo sempre as mesmas distâncias, tá? Então, por isso que a corrida, o carro, a bicicleta, né? Que nós usamos anteriormente como exemplos, não são movimentos uniformes. Porque eles não mantêm a mesma velocidade sempre. A velocidade varia, tá? E o que faz, afinal, essa velocidade variar? É justamente aí que chega o tema dessa aula, a aceleração. Olha só. Então, os movimentos mais comuns, como a gente já falou, são aqueles que a velocidade varia. Ela pode aumentar, ela pode diminuir. Mas isso tudo por conta da aceleração, tá? Que vai provocar alteração na velocidade. A aceleração na física, ela vai indicar a variação de velocidade, tá? Por segundo. Então, essa aceleração é o que vai fazer com que a velocidade se altere num determinado móvel, né? Seja uma pessoa correndo, seja um ciclista pedalando, seja um carro, seja um avião, tá? Então, essa alteração de velocidade ocorre graças à aceleração. Então, olha só, só pra gente começar a entender um pouquinho da aceleração. Lá na Fórmula 1, né? Esses carros que têm todo um formato diferente, né? Aerodinâmicos, tá? Eles podem passar facilmente de 190 km por hora para 290 km por hora em apenas 5 segundos. Isso significa que a velocidade, então, desses carros aumenta 100 km por hora em 5 segundos, tá? Então, percebam como é rápida, né? O rápido, o ganho de velocidade, a aceleração desses carros. Um outro exemplo aqui, que ao invés de aumentar a velocidade, ela vai diminuir. Então, imagine um caminhoneiro na estrada e aí ele repara, né? Que logo à frente tem uma lombada, um redutor de velocidade. Então, o que que acontece? De 80 km por hora que ele estava, ele reduz para 10 km por hora, isso em 15 segundos. Isso significa o quê? Significa que a velocidade dele diminuiu 70 km por hora em 15 segundos. Isso é aceleração também? Desaceleração, né? Então, sempre tenham em mente que a aceleração, ela vai diretamente alterar a velocidade dos móveis, dos corpos, tá? E aí, como que a gente calcula, então, essa aceleração? A gente já aprendeu até aqui alguns cálculos. Eu já pedi para que você coloque no seu formulário todas as fórmulas bonitinhas aí, para que a gente possa utilizar, né? E aí, vai mais uma fórmula para você anotar no seu formulário. A fórmula da aceleração, tá? Então, qual que é essa fórmula? A, M, de aceleração média, ou você pode simplesmente usar o A, de aceleração, igual, delta V, lembrando que o delta é a variação de velocidade, tá? Dividido por delta T, que é a variação de tempo. O resultado sempre, tá? Anota isso também no seu formulário. O resultado vai ser sempre em metros por segundo ao quadrado, tá? Você já vai entender o porquê. Então, vamos primeiro, né? Ver um exemplo. Olha só. Se uma motocicleta passa de uma velocidade de 10 metros por segundo, para 30 metros por segundo em 10 segundos, houve essa mudança aí, sua aceleração média é de 2 metros por segundo ao quadrado. Como é que a gente chega a essa resposta, a esse resultado? Já vou te mostrar. Então, isso significa que a cada 2, que a velocidade dessa moto, ela aumenta 2 metros por segundo a cada segundo, tá? Olha só. Através do desenho, a gente consegue entender melhor. Então, essa moto, a velocidade inicial dela aqui, que a gente está vendo, né? É de 10 metros a cada segundo. Velocidade média inicial. Ela chega a 30 metros por segundo. Então, esse dado aqui é a sua velocidade final, tá? Então, para a gente ter aquele delta V, né? A gente precisa usar esses dois dados aqui na fórmula, tá? Então, ela começa no instante 0 segundos e vai até o 10, né? Que o problema falou ali para nós que em 10 segundos houve essa alteração de velocidade. Então, como que fica o cálculo dessa aceleração? Olha só. 20 metros por segundo, que foi o quanto alterou a velocidade dessa moto, dividimos pelo tempo, que foi 10 segundos. Dividindo 20 por 10, o resultado é 2. Só que aí a gente coloca a unidade de medida do ladinho, metros por segundo ao quadrado. Por que o quadrado? Porque a cada segundo que passa a velocidade dessa moto vai aumentando, tá? 2 metros a cada segundo. Por isso esse ao quadrado, ok? Então, não esquece de anotar isso na fórmula também. Mais um exemplo aqui. Ao caçar um guepardo, né? Que é esse felino bastante veloz, partindo do repouso. Então, ele estava parado, quietinho lá. Atinge uma velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Calcule a aceleração, né? Qual a aceleração dele? Então, como que a gente faz? Presta bem atenção num dado importante aqui. Se está falando em quilômetros por hora e está falando o tempo em segundos, primeiro você precisa converter aqui, né? De quilômetros por hora para metros por segundo. Senão, não vai dar certo o seu cálculo, tá? Então, toma bastante cuidado. Aquilo que nós já comentamos com vocês, leiam, interpretem o problema para depois responder, tá? Então, vamos ver como é que fica? Então, ele partiu do repouso, né? Ele saiu de uma velocidade de 0 km por hora e chegou a 72. Mas a gente já entendeu que precisamos transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Como que a gente transforma mesmo? Se você voltar lá no seu caderno, você vai encontrar o esqueminha lá para transformação, mas basicamente você vai dividir por 3,6. E aí, dividindo o 72 por 3,6, o valor é 20, tá? Então, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. O que a gente faz agora? Agora sim, substitui na fórmula da aceleração. Então, o ΔV vai ser o 20, né? A velocidade média dele em metros por segundo. O ΔT vai ser o tempo, que o problema falou que foram 10 segundos apenas. Aliás, 2 segundos apenas, né? E aí, então, dividindo o 20 por 2, a gente encontra o resultado de 10. 10, como a gente está falando de aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa foi a aceleração do guepardo. Mais um exemplo aqui, um avião saiu do repouso, então, zero, né? A velocidade dele, e atingiu 450 km por hora. Isso em quanto tempo? Em 25 segundos. Qual que é a aceleração desse avião? Presta atenção aqui de novo. Não dá para a gente fazer o cálculo usando km por hora e tempo em segundos. Então, transforma os km por hora para metros por segundo, tá? Primeiro faz isso. Então, transformei os 450, dividi por 3,6, o valor é de 125. Substituindo na fórmula, então, a velocidade 125, né? Divido pelo tempo, que a gente sabe que foram 25 segundos. 125 dividido por 25, o valor é 5, tá? Então, como estamos falando de aceleração, o resultado é 5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo aumenta aí 5 metros, né? Vão aumentando 5 metros na velocidade média desse avião, ok? E agora é a sua vez de tentar fazer o cálculo da aceleração. Vamos lá? Então, olha só o teu probleminha aí. Um carro consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 11 segundos. Determine a sua aceleração. Primeiro ponto. Não pode usar esse dado em km por hora e o tempo em segundos, né? Então, transforme aí de km por hora para metros por segundo, daí que você vai usar a fórmula da aceleração, ok? Então, resolve aí e nós já retornamos para corrigir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos para a correção. Olha só. A gente tinha um dado, né? Que estava em km por hora e um tempo que estava em segundos. Então, como eu falei, o primeiro passo é você converter os km por hora para metros por segundo. Se você não fizer isso, não vai dar certo o seu cálculo, tá? Então, muita atenção na interpretação. Então, olha só. Então, olha só. Então, olha só como é que fica o resultado. E substituir na fórmula da aceleração. E aí, o que você faz depois disso? A parte mais difícil. A parte mais difícil já foi. Agora, você pega o 27,77 que você encontrou e você divide pelo tempo que o problema já te deu, que é 11 segundos. Dividindo 27,77 por 11, o valor que você vai encontrar aí é 2,5. E como a gente está falando aqui de aceleração média, a gente coloca sempre essa unidade de metros por segundo ao quadrado, ok? E aí, temos mais um exercício para você praticar mais um pouquinho, tá? Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Perceba que aqui é a mesma coisa. Você tem unidades que são incompatíveis. Então, primeiro transforme ali a velocidade, tá? Como a gente já aprendeu em aulas anteriores, depois você substitui na fórmula da aceleração. E aí sim você descobre a aceleração desse avião. Então, vamos lá responder aí no seu material? E aí 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 Corrigindo, então. Então, primeiro, transformar 360 km por hora para m por segundo. Sempre a gente divide por 3,6, isso não vai mudar. E o valor aí fica fácil de descobrir, 100 m por segundo. Agora sim você substitui lá na fórmula da aceleração. 100 m por segundo, vou dividir pelo tempo, o tempo foi de 25 segundos. Então, dividindo 100 por 25, o resultado que a gente encontra é 4. Como estamos falando da aceleração do avião, a resposta fica em m por segundo ao quadrado. Ok? Então, lembre sempre de interpretar, reparar lá se as unidades batem, se você não tem que converter, para daí você utilizar os dados na fórmula da aceleração. E, claro, ter aquele formulário que eu sugeri para você já, né? Desde a primeira aula de física, sempre em mãos, para não se confundir, tá bom? Então, vamos fechando aqui. Recapitulando rapidinho, falamos então que o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante, num trajeto retinho, plano, né? E que a distância, ela vai ser sempre a mesma, nos mesmos intervalos de tempo. Quando a gente fala em movimentos do dia a dia, né? Tipo, caminhar, corrida, um carro, não são movimentos uniformes, porque a velocidade está variando, tá? Então, a maioria dos movimentos tem aceleração. E aí, né? Isso faz com que eles não sejam classificados como uniformes, tá? E também aprendemos nessa aula, conhecemos a fórmula e aprendemos como calcular a aceleração. Então, se ficou alguma dúvida, volta, né? Lembra do seu formulário, está sempre pertinho de você, que isso vai te ajudar bastante, tá? Refaça, né, os exercícios, porque é só assim para este conteúdo entrar na sua cabeça, tá ok? Então, agradeço a sua atenção e te encontro aqui na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho